E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem fala com vocês é o LucasPlay E bom galera, dessa vez eu estou aqui, certo? Paratacionando pra vocês aí Como você tá fazendo uma farm... farm... sei lá falar esse nome Farm de neve, beleza galera? É a mesma coisa daquele lado, da farm de cana Então galera, é muito fácil, muito simples, beleza? Eu vou tá deixando aí... sei lá Onde eu vi esse coisa aí, né? Como fazer esse negócio Então galera, é muito fácil e muito simples, beleza? Deixa eu tá aqui mudando aqui a visão Aí galera, você vai vir aqui, ó Você vai tá pegando aqui um bloco de diamante, né? Você vai vir aqui aí, deixa eu fazer aqui Você vai vir aqui, tá puxando aqui, beleza? Você vem aqui, ó Puxa aqui pro lado Então eu me esqueci, véi Como não, deixa eu ver aqui, pá Eu me esqueci Não, 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 não Tá errado, tá errado, tá errado, é assim, ó Você vem aqui, assim, ó O espírito tá certo, vê Vê a doidice Você vem aqui, deixa eu tá quebrando aqui, né? Ai, caramba Foi assim, deixa eu vir aqui Aí, pá, pá Aí você bota aqui, né galera? Você faz assim, desse jeito, né? Depois disso, você vai ter que ser bem ligeiro, beleza? Quando você tá botando aqui a abóbora, ó Você vai ter que já botar aqui O bloco aqui pra ele não fugir Vai tá criando aqui esse boneco aqui, né? Depois de você ter feito isso aqui Deixa eu tá coisando aqui Você vai vir aqui, tá quebrando aqui E vai tá deixando assim, beleza? Aí você vai tá pegando aqui Desculpa pela sua doval Você vai tá pegando aqui a... A... Como é o nome? A pá, né? Você vai tá aqui pegando a pá Deixa eu tá tirando esse bloco aqui E vou tá aqui botando no criativo, galera No sobrevivência e já voto, beleza? Bom, galera Eu já botei aqui no criativo, beleza? No sobrevivência, né? Vocês podem vir aqui no meu inventário Não tem nenhum negócio de neve Aqui, galera Você vai tá droppando até você cansar Você vai pegar a sua coisa aqui Sua pá, né? Aí você vai tá aqui apertando aqui, ó Não é pra apertar no boneco, não Você vai apertar aqui, ó Até você quiser, galera Que vai... Que vai droppar aqui a vontade aqui, ó Não vai parar Opa, apertei no bichinho ali Não vai parar Você vai apertar aqui Vai encher seu inventário Mas não vai parar Então, galera Isso aqui é muito fácil, né? Muito simples Deixa eu tá aqui Eita, apertei no bichinho Então, galera Isso aqui é muito fácil E muito simples, né? Então, se você gostou aí do vídeo Deixa aquele like lá Pra tá fortalecendo, beleza? Eu tô tá fazendo aqui Mais vídeo aqui pro canal, beleza? Então, o vídeo foi isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Se inscreve aí no canal Se não for inscrito aqui no canal Se inscreve, beleza? Então, bota atentando aqui Pega aqui nesse vídeo 50 likes, beleza? Esse vídeo pega 50 likes Amanhã eu trago Um mapa bem fera aí Pra nova versão aí do Minecraft Que vai tá servindo muito a vocês Eu tô trazendo aqui Vários mapas, né? Muito fera aqui pra vocês Então, se você quiser um mapa aí Deixa seu like Então, galera O vídeo foi isso aí Espero que vocês tenham gostado O vídeo foi isso aí Simplesinho, né? Então, o vídeo foi esse Falou E fui Tchau Um forte abraço Fui Falou Tchau 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 Tchau